Depois do protesto com a ocupação do DENIT esta semana em Marabá, os indígenas Paracanã obtiveram garantia de um termo de ajustamento de conduta com caráter executório e com a devida homologação judicial a ser firmado entre DENIT e Ministério Público Federal e com as contribuições da FUNAI e lideranças Paracanã na elaboração do termo. O TAC estabelecerá um cronograma com prazos para cumprimento de etapas sob pena de sanção em caso de descumprimento. Foi definida também a abertura imediata dos acessos a novas aldeias e o recebimento de quatro caminhões, cujos recursos serão descentralizados diretamente para as associações indígenas, até que seja licitada a contratação de uma empresa consultora do Plano Básico Ambiental. A partir do cumprimento dessas exigências, os indígenas vão permitir a finalização do asfalto na BR-230 dentro da terra indígena Paracanã, em novo repartimento. Faltam apenas oito quilômetros para a finalização do asfalto, mas até hoje os indígenas denunciam que os impactos sociais e ambientais dentro da reserva ainda não foram devidamente mitigados.